Oi, meninas! Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lacinho aqui, tá? Que apareceu no grupo, as meninas pediram o passo a passo hoje, e já tô aqui fazendo o vídeo. E, na verdade, eu me inspirei, né? Acabou sendo uma inspiração pelo vídeo do canal do Jardim dos Encantos, que é da Kátia, tá? O trabalho dela é super lindo. E esse laço também foi a pedido do passo a passo que apareceu no meu grupo Laçareando, e o vídeo dela me inspirou a fazer esse laço aqui, porque eu vi que o passo a passo era mais ou menos o mesmo, só teve uma pequena modificação, tá? Então, vocês vão conferir aí, eu fiz esse aqui, né? E ele fica muito lindo. Então, uma ótima ideia também aí para a Copa do Mundo, laços temáticos. Então, vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de dois pedaços de fita de nove centímetros, ou dois pedaços de fita número nove de cinquenta e dois centímetros, tá? Cinquenta e dois centímetros. Vocês podem fazer também só com um pedaço de fita, mas fica bem bonito com duas cores aí. Eu tô fazendo com a fita aqui estampada e tô fazendo aqui com essa rosa. Então, pra começar, você vai pegar aqui uma fita e colocar em cima da outra, tá? Aí, além de vocês vão precisar dos outros materiais que eu esqueci, cola quente, linha e agulha, tesoura, isqueiro, miolo e aplique da sua preferência. Essas coisas que a gente sempre usa pra fazer o laço, né? Então, vem aqui, deixa eu acelerar aqui. Aqui, você vai medir sete centímetros e meio, tá? Você vai medir aqui sete centímetros e meio. Quando você medir sete centímetros e meio, você vai pegar um alfinete e vai colocar aqui. Eu fiz a marcação, mas é melhor sem marcação, melhor você colocar o alfinete, tá? Então, você coloca o alfinete ali, sete centímetros e meio. Pronto, menina, marcou, você vai pegar a ponta, vai dobrar aqui. Essa ponta aqui vai passar um pouquinho da marcação. Tá? Mais ou menos um centímetro. Então, essa ponta aqui passa um centímetro da marcação. Daí, você vem aqui, ó, e dobra aqui no meio. Tá? E ela vai ficar um pouco abaixo dessa marcação aqui que a gente fez, mais ou menos meio milímetro, tá? Então, vai ficar um centímetro e meio daqui e meio milímetro dessa marcação que foi feita. Com o alfinete. E ela vai ficar assim. Você pega essa ponta aqui e dobra aqui pra trás. Porque ao invés de ter duas pontas, ela vai ter dois laços, tá? Aqui e só com uma ponta. Pronto. Aí, aqui você puxa um pouquinho pra fora, só um pouquinho. E vê se tá tudo certo, se tá igual aqui e igual aqui. Pronto. Quero ver mais ou menos onde é que tá o meio aqui. Vou colocar um alfinete aqui. Pronto. Porque aqui fica fácil pra eu alinhavar. Tá? Aí, eu venho aqui com o meu, com a linha e agulha, depois que eu certifico que tá tudo certinho. E vou alinhavar aqui. Vou puxar um pouquinho aqui pra fora. Um pouquinho aqui pra dentro. Pronto. Aí, você puxa um pouquinho, ó. Porque essa parte aqui, ela não pode ficar aparecendo muito aqui, tá? Então, você puxa um pouquinho a fita e coloca, encaixa um pouquinho ela aqui pra dentro. Pra ela não ficar aparecendo muito. Então, meu meio tava bem aqui, tô vendo um buraquinho, tá? E agora, eu vou alinhavar. Então, você vai fazer isso, tá? Você puxa um pouquinho aqui e encaixa um pouquinho pra dentro. Aí, aqui meu meio. Você vem aqui, vou vir aqui no meu meio e vou alinhavar. Começando, como essa parte aqui não ficou muito sobrando, vou começar daqui de cima, da parte rosa pra baixo. Aí, aqui pra cima, ó. Eu pego essa parte aqui do meio pra cima. Vou fazer seis alinhavos, tá? Um, seis agulhadas. Três, quatro, três, quatro. Uma aqui, a última, a última não, a penúltima aqui pra baixo, pra baixo. E essa daqui, a última, pra cima, tá? Pronto. Então, a agulha vem pra cima. Aí, vai ficar assim. Pronto. Aí, que você... Deixa eu fazer assim. Deixa eu arrumar ele. Ó, não. A agulha quebrou. Ainda bem que a linha não saiu. Pronto. Tiro isso aqui onde foi marcado, né? Só pra reforçar isso aqui. Eu vou colocar aqui uma linha aqui pra não sair. Pronto. Pronto. Ele vai ficar assim, ó, meninas. Tá vendo? Essa ponta. Por que que eu deixei ela um pouquinho passando aqui, mais ou menos um centímetro? Porque aqui a gente vai cortar ela. Então, você vai cortar aqui de baixo, tá? Ó, de dentro pra fora. De dentro pra fora. Nessa direção, tá? Por isso que eu deixei ela um pouquinho passando ali. Por causa desse corte. Aí, você vem aqui e sela. Ele vai ficar assim. E aqui ele passa um pouquinho também, ó. Pra ficar dessa forma. E aqui você faz seu acabamento, tá? Deixa eu ver qual que eu quero fazer. Com essa. Não. Vou fazer com essa da menininha. Acho que é da menininha. Vou fazer com essas. Aí, você pode fazer um nozinho, fica bonito. Tá? O miolo da sua preferência. Pronto. Ele vai ficar assim. Pronto, meninas, ó. E o lacinho vai ficar assim, pronto, tá? Você arruma aqui. Vai ficar tudo bonitinho, encaixadinho. Tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?